Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu venho mostrar pra vocês algumas peças que eu comprei no Brechó Não são muitas peças, mas eu queria mostrar pra vocês Porque acaba que a gente vai guardando e acaba não mostrando as peças Eu gosto muito de mostrar esse tipo de vídeo, de gravar esse tipo de vídeo aqui no canal Porque é uma moda bem sustentável É utilização de roupas que estejam em bom estado Que você compra de outra pessoa Que você ajuda muito na natureza Parece que não, mas é muito real isso Você ajuda na natureza, você ajuda no seu bolso Você compra peças que às vezes você não encontra em lojas É muito legal E dessa vez eu vou mostrar pra vocês algumas blusas que eu comprei no Brechó E pasme gente, eu fui em várias lojas aqui na minha cidade Não achei o que eu estava querendo, realmente não achei E no Brechó acabei achando o que eu estava querendo Esse é um bazar, mas ele é fixo Eu vou deixar o endereço do bazar aqui embaixo aqui no canal E é muito legal E de vez em quando eu estou indo lá e eu vou começar mostrando pra vocês a primeira peça A primeira peça foi essa blusa Ela está novinha e ela é bem grandona É uma blusa que eu comprei, tipo uma camiseta, mas pra caminhar mesmo Porque é um tecido muito macio, muito gostoso Olha essa camiseta aqui Geralmente eu não compraria pra usar Não é muito meu estilo pra usar no dia a dia Mas pra caminhar, gente Eu achei muito linda pra fazer exercício Ela é bem compridinha, com uma legging Eu achei muito fofa Ela está super novinha E essa aqui estava um real, gente Eu comprei ela lá e paguei um real Não tem defeito nenhum Olha só, não tem furo, não tem nada Ela está super nova Olha só, uma camiseta bem estilosinha Ela tem um... deixa eu mostrar pra vocês aqui do lado Ela tem tipo uma preguinha aqui do lado, assim É muito gostosa, gente Muito confortável E eu paguei um realzinho E um tecido super, super macio Um tecido muito gostoso Ah, e deixa eu falar pra vocês, gente Eu estou gravando aqui no quarto do meu filho Eu estou testando uma iluminação nova Vamos ver se vai ficar bom Porque ainda está amanhecendo aqui na minha cidade Pela minha cara, dá pra vocês perceberem Está amanhecendo na minha cidade? Não, está amanhecendo aqui, né? Está amanhecendo o país inteiro E eu estou testando essa... Essa nova iluminação aí Vamos ver se vai dar certo Se vai dar pra vocês verem direitinho As coisinhas que eu vou mostrar pra vocês E lá também encontrei essa blusa aqui Que é muito fofa Tá zeradona também E eu acho que ela também era nova Porque ela tem até a marca da dobra aqui Não sei se dá pra vocês verem Da loja, sabe? Olha só Quando fica na loja Tem essa marca de dobra aqui Eu já lavei ela E não saiu Eu lavo, gente Uso muito aquele... Aquele Lisoform Acho que é isso, Lisoform? Eu acho que é Lisoform Ai, gente, agora eu não lembro Gente, eu fui ver na internet Pra não falar besteira pra vocês Eu sempre compro no mercado Mas eu acabo esquecendo o nome Porque eu pra nome é uma tristeza É Lisoform mesmo É um produtinho que a gente usa Deixa a roupa um pouquinho de molho Pra que tire todas as bactérias E tudo mais Esse lugar que eu compro É muito limpinho Mas as roupas ficam todas ali acumuladas A gente não sabe de onde vem Então a gente acaba aqui usando Lisoform A roupa tá nova E pronta pra uso Olha que bonitinha essa blusa Essa blusa eu paguei 5 reais, gente Olha, muito fofa Não tem gasto Eu gosto muito de olhar na roupa Quando a tem, né? Porque geralmente não tem etiqueta Que a pessoa geralmente corta E eu faço a mesma coisa Quando eu dou minhas roupas As minhas roupas são todas cortadas aqui Eu tiro toda a etiqueta Porque isso me pinica Eu só deixei aqui pra mostrar pra vocês Porque eu já vou cortar a etiqueta E a etiqueta, olha Essa blusa, ela é da Malve E a etiqueta tá perfeita Olha, tá novinha Então eu vejo muito também Se a roupa tá nova Se a roupa tá boa Assim pela etiqueta Quando tem etiqueta, né? Então eu achei muito linda Pra usar no dia a dia Agora no inverno Pra usar com uma jaqueta E essa foi 5 reais, gente Eu apaixonei por essa blusinha Eu tava muito precisando de blusinha assim De sem manga Que eu tava procurando Eu não estava achando Eu fui na própria loja da Hermi aqui E não achei blusinhas E na Malve não achei blusinha Do jeitinho que eu queria Do jeitinho que eu queria também, né? Tava tipo blusinha dessa daqui Que é um tecido mais grosso, né? Essa não é aquelas Aquele tecidinho mais fino Da Malve Deixa eu ver se é da Malve É, da Malve É um tecido tipo um cóton Um tecido mais grossão Essa é um pouco mais cara Essa eu vou pagar uns 35 reais Mais ou menos na loja E eu paguei 5 reais lá no brechó Olha a diferença, gente Aí também, só que essa Ela não tem etiqueta E aí também, na mesma pegada Eu peguei essa blusinha vermelha aqui, gente Olha que coisa mais linda essa blusa Ela é um G, meio grandinho Mas é gostoso usar uma blusinha assim Mais folgada Ela é muito linda também E é simples, básica E essa eu paguei 5 reais também Olha só, tá perfeita Perfeito estado Olha, essa daqui Acho que já foi usada Mas muito pouco Olha aqui Eu olho muito aqui Dos ladinhos da axila Se tá com bolinha Se tá gastado Então Essa daqui tá perfeita também Eu amei Ela é mais compridinha E vou usar muito ela E essa eu paguei 5 reais também, gente E aí eu já tava quase indo embora E vi lá uma blusa Que eu me apaixonei Eu achei que ela sim vai dar pra usar de muitos jeitos E ela tá perfeita Ela tá Eu vou mostrar pra vocês, gente Eu fico falando, falando e não mostro, né Essa blusinha aqui, gente Essa é da marca Deixa eu ver Pimenta rosa Eu acho que é isso Pimenta rosa Olha que blusa linda, gente Olha aqui Que coisa fofa Ela tá inteiríssima Não tem bolinha Não tem nada Eu achei ela tipo um trapézio, né Que antigamente falava trapézio A blusa um pouquinho Bem mais larga aqui embaixo Olha só Ela é assim Tem bastante tecido Olha Ela é bem bonita mesmo Atrás ela é assim, olha Muito fofa E um tecido muito bom, gente Um tecido assim De qualidade mesmo Um tecido excelente Eu gostei muito Eu provei ela Aí eu imaginei de usar ela assim Solta com alguma calça Um pouquinho mais justa Ou usar ela por dentro Assim com uma calça de cintura alta Fica muito linda E eu não vou mostrar pra vocês No corpo Porque eu tô gravando vídeos De roupas até 50 reais Do look completo até 50 reais Então vocês ficam aí Acompanhando no canal E sempre vai ter vídeos assim Então vocês provavelmente Vão ver essas peças Em looks de até 50 reais Tá bom? Por isso que eu não vou provar agora Pra mostrar pra vocês Que eu vou mostrando Durante assim O mês O ano E tudo mais Eu vou mostrando no canal Aos poucos Com outras peças Então o look De até 50 reais Já tem um vídeo aí no canal Eu vou gravar outro Essa semana Então por isso Não vou mostrar pra vocês Mas eu já provei Ela com uma calça de cintura alta Por dentro assim Mas ficou tão fofa Que também com uma calça Mais justinha Ela solta assim Também ficou super chique Com saltinho Gente, maravilhoso Essa camiseta aqui Olha Já lavei também Já passei Já está no cabine Gente, quando chega a roupa assim Que eu compro Mesmo que seja de loja Eu não coloco dentro do guarda-roupa Eu já deixo no cantinho Lá na lavanderia Aí eu tiro a etiqueta Lavo tudo Higienizo Depois vai pro guarda-roupa Mesmo que não seja de brechó Qualquer tipo de roupa Eu faço isso Então Essas daqui Eu tô todas lavadinhas E bonitinhas Olha aqui Essa camiseta Que eu comprei lá Gente Essa camiseta Ela é da Hering Gente Olha aqui Deixa eu mostrar pra vocês Tá Novinha 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 Olha que coisa linda Essa camiseta Eu tinha comprado mais pra mim Pra caminhar também Mas o meu filho gostou tanto Que eu dei pra ele Então Essa camiseta é dele E ela é grandona demais Então Ficou muito grande pra mim Então Eu dei pra ele Ele gostou muito Ela é tipo assim Não é um rosa E nem um Não é laranja É tipo um salmão Sabe Aí não tá dando pra ver direitinho Certinho a cor que ela é Mas ela Ela tá zerinha Gente Olha o que Que Algodão bom Porque a Hering É maravilhosa O tecido é muito gostoso Da Hering Então Essa camiseta Eu paguei Cinco reais Lá na Hering Gente Na Hering não Essa camiseta Eu paguei Cinco reais Lá no Brechó Gente No Bazar Brechó Olha só Eu amei Fiquei apaixonada Por essa peça também E meu filho amou E aí ficou pra ele Deixa eu falar um negócio Pra vocês Gente Essas cinco peças Deixa eu ver São cinco peças Eu comprei uma Duas Três Quatro Cinco peças Que eu comprei lá Eu gastei Vinte e um reais A única peça de um real Foi essa daqui Olha Essa foi a única peça de um real As outras foram cinco reais Eu não compraria Nenhuma Nem essa camiseta aqui Que essa camiseta Que eu compro sempre na Hering Também Essa camiseta aqui Eu pagaria Quarenta reais Cinquenta reais Na promoção Essas camisetas mais básicas Da Hering De gola careca Eu pagaria uns cinquenta Essa de gola Vinha aqui Um pouquinho mais cara Uns sessenta reais Na promoção Vamos lá Na promoção Eu pagaria uns quarenta reais Pronto Então Essa Só essa peça Eu pagaria as outras peças Se eu comprasse Elas novas Na loja Mas Eu Apenas com uma peça Sobra o dinheiro ainda Eu comprei cinco Gente Então é muito 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 bom Comprar em brechó É muito lucrativo É você Sai contente de lá Porque você não está comprando Mais peças novas Você Não está Trazendo mais lixo Para o planeta É muito gostoso E é muito gostoso Também para o bolso Né gente Porque a gente acaba Comprando coisas legais E para mim principalmente Que eu sou Muito Assim É uma pessoa que enjoa muito Mas enjoa muito De peças Então Eu vou dando embora Eu vou refazendo O meu guarda roupa Antigamente Às vezes eu comprava Eu gostava muito de comprar Roupas assim De marca E tipo Uma calça de trezentos reais Daqui Cinco meses No máximo Eu não queria mais aquela calça Ou eu dava embora Eu cortava Ou eu fazia Então É muito Você acaba gastando demais E assim não Assim você vai refazendo O seu guarda roupa Com tranquilidade Sem gastar muito É para as pessoas Que são assim como eu Que enjoam muito fácil De roupas Deixar gente É uma maravilha É a melhor coisa da vida E vocês não pensem Que eu fui lá Em dez minutos Vinte minutos Eu comprei essas roupas E fui embora Toda alegre Toda contente Não Eu fiquei gente Sem brincadeira Eu acho que eu fiquei Uma hora e meia Quase duas horas Nesse brechó Caçando roupas Procurando em todas As araras E todos os montes Ali que tinha de roupas Que tem montinho De roupas de um real Olhei Tudo gente Sabe Tem que olhar Tem que ter muita paciência É barato Você compra peças boas Sim Mas você tem que ter paciência E tem que ter tempo Não é chegar Olhar e falar Não gosto de nada Daqui Não tem nada pra mim Não Você tem que fuçar E fuçar muito Gente Olhar muito Com muita paciência Com o tempo Eu peguei gosto Eu gosto de chegar Nesses lugares E procurar Me distrai Eu gosto Mas pra quem não gosta Nem adianta gente Porque olha Você tem que procurar E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram do vídeo Clique em gostei Se inscrevam no canal Ative o sininho Pra receberem as notificações Dos vídeos Gente É muito importante Que vocês ativarem o sininho Se vocês não ativarem o sininho Vocês não vão receber Os meus vídeos Clique em gostei Que também ajuda A divulgar os vídeos Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau